Isso aqui parece um T, um adaptador de tomada, não parece? Ele é um adaptador, só que um adaptador inteligente por apenas 25 dólares nos Estados Unidos. Ele é da Amazon, chamado Amazon Smart Plug, e ele ligado ao Amazon Echo. O que é o Amazon Echo? Você que viu o vídeo do Google Home, ele é o competidor do Google Home. O Amazon Echo é um pedaço de caixa de som que você consegue dar comandos de voz. Acenda a luz, apaga a luz, toque a música tal, quero ver o filme tal, você vai dando comandos de voz e ele vai fazendo as coisas pra você. Então, esse pequeno adaptador ligado na sua tomada, junto com o Google, Google não, junto com o Amazon Echo, você pode cortar a energia ou ligar a energia novamente. Tudo que tá conectado aqui, passa energia pra tomada, você pluga isso aqui na tomada e conecta uma régua, ou conecta o ventilador, por exemplo, e você dá um comando de voz pra isso aqui. Ligar ventilador. Ele liga a energia, passa e vai pro ventilador, ligado. Desligar ventilador. Corta a energia da tomada e o ventilador desliga. Fantástico, né? Se você ligar uma régua, ele corta a energia da régua toda e tudo desliga de uma vez. Com um comando de voz, por 25 dólares. Olha que fantástico. Já estamos no futuro e não sabíamos. Amazon Smart Plug, vale muito a pena, comprei pra mim. E é mais um objeto pra deixar sua casa inteligente. Internet das coisas no dia a dia do brasileiro, do americano e de pessoas do mundo inteiro. Vale muito a pena comprar? Você tem que ter um Tzinho, né? Porque ele vem aqui com os dentes americanos. Então pra colocar na tomada brasileira tem que ter um adaptadorzinho. E você coloca pra você desligar ou ligar a energia por comando de voz ou por aplicativo, de longe, a hora que você quiser. Amazon Smart Plug, vale muito a pena. E a gente se vê no próximo vídeo com mais gadgets. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, inscreva-se aqui, clica no sininho pra você receber todas as notificações com as melhores tecnologias do mundo, os melhores gadgets do mundo. Eu falo se vale a pena ou se não vale comprar. E curta o vídeo pra dar aquela ajuda aí, meu vídeo ficar mais relevante pra você. Um abraço, até o próximo vídeo.